Pronto Oi Oi Ana Vitória, Tia Socorro, Vovó Zé, Letibão Eu tô com muita saudade de vocês Tô aqui na casa da Tia Zezé E o Bidu tá daquele jeitinho Então Hoje tá calor aqui Muito calor Eu acho que aí tá mais calor do que aí Então Bidu vem cá Vou mostrar pra você na gravação Bora? Ó só Ó só Ó Tia O Bidu Bidu tá tentando pegar o senhor dele Tá aqui comigo Bidu Ô Bidu E você não vai mandar os beijos não? Ô Tia Tia Socorro Cecília Ana Vitória Vovó Zélia Tibão Tio Nonato Tia Célia Pra Mitty Pra Paula Pra todo mundo aí Um beijo muito carinhoso E o Danilo E o Nedim? O Nego Aquela canela seca Um beijo Um beijo pra todo mundo E o Buxudo Você já mandou? O Buxudo Pra um monte de pessoas aí O Buxudo Amo vocês Muito Do meu coração Muito mesmo Beijo tô com muita saudade Tchau E a Mãecinha Eu também quero que a Mãecinha melhore logo E fique boazinha pra minha mãe aí pintar a unha dela bem pintadinha Porque a minha bisavôzinha Ela só pinta a unha com a minha mãe Não sei nem porquê Eu acho que ela não confia nos outros Nos outros Eu amo ela de coração A minha família inteira Um beijo muito grande Tchau